Sr. Embaixador, é com muito gosto que o recebemos hoje aqui nestes espaços do Conselho de São Pedro do Sul. É um prazer te receber, te conhecer aqui em nossa sala de cidade. É a segunda vez que o Embaixador nos visita neste mandato autárquico, já que esteve o Embaixador da China connosco. É a segunda vez que temos um Embaixador nos visitando. A última vez foi de China. É uma honra para nós ter o lugar, ainda mais nas condições em que é, em que efetivamente o Governo americano poderá vir a dar uma ajuda ao município de São Pedro do Sul. É um honra para nós ter o lugar aqui, especialmente neste momento de esta catástrofe que aconteceu em nossa montanha. E estamos muito orgulhosos pela sua ajuda e pelo Governo dos Estados Unidos. Convido-me agora a assinar o livro de honra desta Câmara Municipal, em que o antecessor foi precisamente o nosso Presidente da República. Ok. O livro, por favor, pode-se signá-lo. Eu vou apresentar o livro. E o nosso Presidente foi o último que signá-lo. Ah! Do Presidente da República. Bom, please, 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 please tell the Presidente da Câmara how honored I am to be here, that I know this has been a very difficult time. I know that people, uh, are struggling because of the, uh, the fires, I think, um, I have, since I, uh, arrived in Portugal, have felt a strong connection with the Portuguese people, uh, and so for us to be here, uh, at this time is very important to me. I understand. Ah, I know you are. And that, uh, and that, uh, if I sign after the President of the Republic, that's a great honor for me. So, thank you. Então, está muito obrigado por estar cá e muito satisfeito por estar cá, principalmente nesta, nesta pandemia em que tivemos um, esta catástrofe, a nivel dos incêndios no nosso país, em que o nosso modelo sobre a nossa área, é, é, e quero também manifestar a sua ajuda. O Presidente. Do Presidente. É, sim. E aqui, aqui. Boa tarde. Diz ao senhor para se sentar, se quisermos. Diz ao senhor para se sentar. Consegue escapar melhor de sentar? Vamos sair? Vamos sair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.